Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E acabou de sair aqui, de manhãzinha, no site da Sony, da Playstation, o Spartacus deles, que é basicamente uma extensão da PS Plus. Eles decidiram unir a PS Plus e a PS Now, no novo serviço de assinatura da Plus, e que vai oferecer mais opções com 3 níveis de assinatura. A gente vai falar sobre essas assinaturas aqui, e era aquilo que eu acho que já tinha dado meio que uma vazada antes, né, sobre essa questão. O Brasil se ferra um pouquinho mais uma vez, mas também não é algo horrível pros brasileiros, não. Mas a gente vai comentar sobre isso aqui, algumas coisas que a galera tava esperando, e que já tinha dito que não era, infelizmente, né, que eu esperava algo maior. Sempre quando é melhor, é melhor, né, obviamente. Não achei tão ruim o serviço, mas não é tão absurdo, tá? Então, vamos lá. Agora, existem 3, 4 níveis ali de Playstation Plus, que vai escalando com questão de serviço que você vai ganhar. Ainda tem coisas que precisam ser reveladas, pra gente saber se realmente vai valer a pena ou não. Mas, a princípio, não é horroroso, eu acho. Primeiro, vamos lá. Playstation Plus Essential, que a gente vai ter. Tá? Ele vai dar os mesmos, os mesmos coisas que a Playstation Plus tem hoje, tá? Você vai ter aqueles jogos mensais disponíveis, você vai ter descontos exclusivos, que, por sinal, os jogos mensais estão uma porcaria, vazou agora a Plus desse mês. A única coisa boa, acho que tem lá, é o jogo do Bob Esponja, que saiu, tá? Você vai ter os descontos da Plus, armazenamento em nuvem, multiplayer, tá? Nada muda, os preços ainda são o mesmo, essa bagatela de 34 reais por mês, tá? E aí tem os planos anuais e por aí vai, tá? Então, padrão, isso aqui não muda nada pra quem tem a Plus, é essa aqui. A Plus Essential é a que você tem hoje em dia, tá? Aí a gente chega aqui na Playstation Plus Extra, na Extra, né? Vai ter todos os benefícios da Plus normal. E você vai ter um catálogo com até 400 jogos mais populares pra PS4, PS5, incluindo o grande sucesso do catálogo do Playstation Studio e de estúdios parceiros, tá? E os jogos no nível Extra, no nível Extra, tá? Plus Extra estarão disponíveis para download, tá? Então, isso aqui não é nuvem, é download. Você vê aqui, catálogo com 400 jogos. Ele deu um asterisco aqui, deixa eu ver o que ele vai falar aqui, só... O preço local pode variar de acordo com o mercado. Os títulos do Playstation Plus também podem variar mercado e nível, como pode mudar ao longo do tempo. O Show Plus é uma assinatura contínua, tá, 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 tá... Tá, não, beleza, acho que não fala nada demais aqui não. Então, esse aqui é o Extra. De 34 reais, vai aumentar quase 20 reais pra você ter esse catálogo de 400 jogos aqui, tá? Popular de Playstation 4 e Playstation 5, tá? Então, você vai pagar 20 reais a mais pra ter mais 400 títulos, tá? O que não é ruim dependendo desses títulos, tá? Eu não sei quais são. Eu acredito que vai ter aqueles títulos, é... Né, do Playstation Studio que eles falam aqui e de estúdios parceiros. Então, vai ter Uncharted, vai ter Bloodborne, God of War, eu acho, primeiro. Que são aqueles até que foram, apareceram de graça pra quem tem a plans no Playstation 5, vocês lembram? Né, eu acho que ainda pode pegar quem tem, talvez, Monster Hunter. Eu acho que esses títulos vão instalar mais outros títulos aí, né, que são 400. É bastante título, é um catálogo interessante, desde que não seja cheio de tranqueira, né? Não sei se aqui, pelo que eu li, não fala esses 400 títulos, tá? Então, a gente vai ter que ver quando o serviço lançar. Mas, é... Por 20 reais a mais, é um valor... É ok, né? É um valor ok. É... O Game Pass, ele custa 30 reais. Porém, vale lembrar que o Game Pass, você não tem os serviços do Xbox Live incluído. Tá? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira aqui, guys. Mas, você não tem. Então, é como se você somasse... Acho que é 30 do serviço online deles, mais 30 do Game Pass, daria 60. No caso aqui, dá 52, com você já tendo o benefício da Plus. Os jogos grátis da Plus, que não é muita maravilha ultimamente. E jogando online, tá? Então, ele... É como se o Xbox Game Pass fizesse parte do Xbox Live agora, tá? Que é esse Playstation Plus Extra. Porém, tem um detalhe bem ali, importante, vocês precisam saber. É que... É... Esses 400 jogos aqui, foi falado pela Playstation já, que não... É... Não atribui lançamentos. Então, não é igual o Xbox, que lança um jogo e Day One, ele vai estar lá no catálogo, tá? A Sony falou que isso não é viável pra eles. Acho que tá batendo um som de WhatsApp aqui, vou fechar rapidão. A Sony falou que não é viável pra eles, tá? Fazer esses lançamentos, a não ser que eles mudaram de ideia. Mas, a princípio, o que a gente vai ter aqui, são jogos mais antigos. Eu não sei quanto tempo vai levar pra um jogo da Sony entrar como catálogo pra cá. Mas os lançamentos não virão como Game Pass, tá? Então, essa é uma das diferenças da Plus Extra pro Game Pass a princípio. Beleza, guys? Então, esse valor de 52 reais por mês, eu não achei um valor ruim. Dependendo desses 400 jogos aqui, não é um valor ruim, definitivamente. E eu acho que vai ser um dos que a galera vai mais assinar. Tá? Vamos pro Premium, tá? O Premium, ele não está disponível no Brasil, tá? Ó, não disponível porque o Premium, ele vai incluir jogos adicionais que são jogos pra PS3. Só que os jogos pra PS3 estão na nuvem, meus amigos, né? Tem um esquema aí que o PS3 é diferente. Então, eles não conseguem colocar nativamente jogos pra PS3 no console, o que é uma pena. E é muito triste a Playstation não ter nuvem aqui no Brasil, cara. Nossa, muito chato isso. Eu acho que a gente tem que melhorar isso imediatamente, colocar logo o serviço de nuvem aqui no Brasil. Tem vários serviços de nuvem chegando no Brasil, acho que não é desculpa, tá? Ainda mais, pelo menos, pros títulos de PS3. Que eu acho que seria o mais legal, tá? O mais legal. Porque, pô, PS3 teve muita gente que não teve. Tem muitos títulos que tá lá, tipo os Metal Gear, Demon's Souls, pra galera do Playstation 4 que não pode jogar no Playstation 5 ainda. Tem muita coisa legal lá que a galera não vai poder se beneficiar aqui do Brasil. O que é bem triste, né? E tem catálogos aqui de streaming e download de Playstation original e PS2. Ignora isso aqui, né? Porque isso aqui não tá disponível pra cá. A gente vai pro Playstation Plus Deluxe, que é uma extensão do Premium aqui, ó. Nos mercados selecionados, que no caso cai aqui a gente, tá? Ó, nos mercados sem streaming na nuvem, o Playstation Plus Deluxe é oferecido por um preço inferior em comparação ao Premium. Então a gente vai pagar menos que 17 dólares por mês, que eu não sei quanto é que vai dar em conversão aqui pro Brasil, tá? Então vai ser oferecido por um preço inferior e vai incluir o catálogo de famosos jogos clássicos das gerações de Playstation 2 e PSP. Eu gostei do PSP aqui porque eu nunca tive o PSP desse título de PSP que eu quero jogar, né? Então vai ser... opa, foca aqui. Vai ser interessante, tá? Pra quem curte, cara. Eu acho que isso aqui é interessante pelo fato de que o PS2 foi um console muito poderoso, assim, em questão de títulos. Então poder jogar esses clássicos eu acho que vai deixar a galera bem feliz. O Playstation original também, né? Basicamente o meu primeiro console foi o Playstation 1. Então, revisitar alguns títulos, de certa forma vai ser bom, apesar que eu acho que o Playstation original eu prefiro jogar no emulador. Porque tem muita coisa que dá à toa, né? Às vezes no emulador fica bem melhor. Mas caso de Playstation 2 e PSP eu achei interessante, tá? Deve ser os que eu mais vou testar aí. E... ainda vai poder fazer download e vai experimentar jogos com limitação de tempo. Isso aqui é a demo que você vai ter de vários jogos aí. Não sei como é que vai ser feita essas demos. Eu acho que é o de menos. E o Essencial e o Extra também estão incluídos. São os outros dois de cima, tá? E podem variar. De 52 vai pra 59. Tipo, você vai pagar menos de 10 reais a mais pra você ter os títulos mais antigos aí. Pra quem gosta. O legal é que se, pô, não tô afim de jogar jogos antigos. É só você cancelar esse serviço e colocar o outro que você tem de 400. Eu achei bom, cara. Eu não achei ruim, tá? Eu acho que ele ainda perde no quesito pro Game Pass de Day 1. Tá? Agora, o que vai depender muito pra ele competir com o Game Pass. A mais ou menos quase de nível ali. Vai ser esse catálogo de 400 jogos. Aqui que vai ser o trunfo. Se for 400 tranqueira, é um serviço ruim. Se for 400 diamantes, é um serviço bom. Tá? Então, é isso. É muito bom. Eu sempre comento, né, cara? A gente tem que comparar com o Game Pass, né? Porque, eventualmente, é o serviço que tá mais ou menos fazendo esse serviço aqui acontecer. E eu sempre falo que é muito bom essa competição de mercado. Eu sempre falo. Muito bom a Microsoft sempre evoluir o Game Pass. E agora, né? Vai fazer a Microsoft querer mexer mais. Evoluir mais ainda. Tentar trazer mais títulos pro Game Pass. Então, isso aqui, consequentemente, acaba ajudando a galera do Xbox, que não tem Playstation. E, consequentemente, a Sony também tem que ficar ali meio que se movendo. Porque se o serviço for ruim, a galera vai reclamar. Ela vai ter que ajeitar esse serviço de assinatura. Enfim. É uma competição ótima pra mim. Bem saudável, né? Então, é isso aqui. Tendo os 400 títulos aí interessantes que vieram aparecer. A gente fala. Eu não vi em nenhum lugar ainda que fala desses 400 títulos, tá? Então, isso aqui é notícia de primeira mão. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.